E nós vamos fazer contato com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, jornalista pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes do programa Brasil Atual. Espero que todos estejam bem. Denise, queria começar falando aqui a respeito dos resultados desse segundo turno na capital gaúcha, onde Sebastião Mello, do MDB, acabou vencendo com 54,63% dos votos e Manuela Dávila ficou, do PCdoB, ficou com 45,37%. Como é que você avalia esse resultado e também o andamento das duas campanhas nesse segundo turno? Bom, Glauco e ouvintes, eu acho que o resultado, ele reflete um pouco o que a gente, até já conversou num outro encontro que nós tivemos aqui com você, ele, a Manuela, acabou conquistando um número, do meu ponto de vista, bem importante de apoios e adesões, né? Ela teve um crescimento importante em relação ao primeiro turno, que foi de 29% para 45% dos votos válidos. Acho que um aspecto importante para a gente considerar também é o número de abstenções, que mudou muito pouco em relação ao primeiro turno, de 33% ficou em 32%, então também o eleitorado não foi votar no segundo turno, ou manteve um percentual de quem não foi votar. E eu te diria assim, acho que a gente está vivendo em Porto Alegre um pouco de um fenômeno que a gente está vendo em outros lugares do Brasil, né? Uma confirmação de uma tendência no executivo de um campo conservador no poder. E aqui em Porto Alegre, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente considerar. Essa vitória do Melo, do meu ponto de vista, ela representa também esse tipo de fenômeno, né? Que a gente está vendo em outros lugares do Brasil. E eu acho que esse movimento, ele não é um movimento exclusivo da eleição de 2020, eu te diria que ele é parte de um processo, como a gente comentou também na outra vez, que vem acontecendo na política brasileira de um movimento pela extrema-direita migrando para o centro-direita, né? Então, a gente tem hoje algumas avaliações apontando para um crescimento desses partidos de centro-direita e direita na eleição. E eu acho que Porto Alegre, ela não foi diferente, né? Então, o contexto da eleição daqui foi um pouco nesse universo. Eu queria chamar a atenção para outra questão que eu acho que permaneceu existindo nessa eleição. E acho que a Manuela, nesse aspecto, ela foi uma das principais, um dos principais focos, que é um ataque permanente produzido por conservadores no campo moral. A Manuela foi, durante o primeiro turno, já ela vinha denunciando isso, ela foi o centro de um ataque virtual permanente contra ela, contra a pessoa dela pelo fato de ser mulher, portanto, tem um ataque de gênero, atuando sobre ela desde o primeiro turno. E eu acho que isso se agrega a um fenômeno também que a gente está vivenciando no Brasil, mas não só no Brasil, que é esse crescimento de um pensamento conservador, reacionário, de direita, que limita, que impede, que constrói o seu poder em torno da desinformação, em torno do medo, né? E aí vão se aliando algumas forças, que eu te diria assim, do campo religioso conservador reacionário. E a gente tem relatos, não só aqui em Porto Alegre, que eu estou citando no caso da Manuela, mas a gente tem relatos de outras candidaturas de mulheres em todo o Brasil, em que elas foram vítimas desse tipo de ataque permanente, no campo moral. Então, assim, a agressão, ela atua num campo que você tem dificuldade de reagir, porque ele não está no plano da política, ele está no plano da maledicência. E eu acho que esse fenômeno, ele está se associando com outros elementos. Então, eu citei o tema da religião e do conservadorismo e da moral cristã, que afeta diretamente as mulheres, atinge as lutas políticas e sociais das mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT. Eu acho que isso também se associa a um discurso reacionário ligado ao tema do bolsonarismo, que dá origem, enfim, personifica, mas não é só com ele, que é o tema da violência, da solução dos conflitos pela violência, pelo recrudescimento violento. A gente teve esse ano um aumento, uma explosão, na verdade, da violência política no Brasil. Isso já foi citado por outros pesquisadores. A ideia de um modelo único de família tradicional, que vai se associando, então, a uma composição conservadora. O anticomunismo, que ele se reflete num enfrentamento a posições de esquerda e do campo do bem-estar social. O negacionismo, que tem, então, todo um debate que envolveu a Covid, como tratar a pandemia esse ano. E o tema econômico, que é a negação e o impedimento de você discutir a profundidade da crise da desigualdade que a gente está vivendo. E qualquer debate produzido em torno desse tema é imediatamente atacado. E eu acho que, nesse contexto todo, a Manuela teve, por um lado, na minha opinião, uma adequada discussão sobre o que significa ser prefeita numa cidade que é cruzada por todos esses problemas. Ela abordou, do meu ponto de vista, continuo defendendo, como eu disse na outra vez que a gente conversou, ela teve uma postura, um recorte de gênero, de classe, de raça muito importante. Ela apontou para quem ela trabalharia, enquanto um público-alvo, que são as mulheres, as mulheres mães, as mulheres das periferias, as que mais enfrentam as dificuldades e as vulnerabilidades que a gente hoje está passando. Mas ela enfrentou esse arranjo de forças políticas conservadoras tradicionais que em Porto Alegre já se manifestavam na virada do primeiro para o segundo turno em favor do Melo. Então, eu acho que foi um arranjo de forças que não é de agora, que vem se consolidando no Brasil, que sai da extrema-direita que o Bolsonaro representa, mas ela vai à centro-direita. E, paradoxalmente, Glauco, para terminar essa primeira abordagem, a gente teve nas câmaras legislativas uma outra realidade. Embora a gente tenha no país um problema importantíssimo para se discutir, permanece uma resistência ao crescimento da representação política de mulheres. A gente hoje ocupa em torno de 16% da presença eleitoral no Brasil, em torno disso, em torno de 16%, enquanto os homens permanecem, 84% no legislativo. Mas a gente cresceu a presença de pessoas negras, mulheres e homens negros, 45%, e o público, as militantes, os militantes LGBTI, LGBTQI, também ocuparam novos espaços nos legislativos. E, ao mesmo tempo, eu trago aqui um dado que eu estava acompanhando no debate de outras pesquisadoras, o PT, o PSOL e o PCdoB, assim como o PDT, foram os principais partidos das vereadoras eleitas nas capitais brasileiras. Então, a gente percebe que tem um ambiente de disputa importante que a gente não pode desconsiderar. O resultado eleitoral das prefeituras, eu acho que ele aponta para essa continuidade de um movimento de centro-direita no Brasil, que não é só no Brasil, não é exclusivo daqui. Ele não começou agora. Eu diria que ele toma corpo em 2013, mas eu acho que a gente já vivenciava isso no Brasil nas eleições de 2010, quando a Dilma se elegeu pela primeira vez presidenta. E ali nós tivemos um debate focado no conservadorismo moral em relação ao aborto. E, a partir daí, a gente vem tendo, em 2013, com as marchas, uma explosão da presença dos movimentos sociais e direita. E, na sequência, 2014, Lava Jato, 2015, todo o confronto em torno da presença da Dilma no seu segundo mandato, que ela não conseguiu governar, a queda em 2016, Bolsonaro em 2018 e, agora, essas eleições com um ajuste. Mas eu acho que ela está nesse mesmo contexto de conservadorismo reacionário que a gente vem vivendo. Agora, Denise, você citou a questão da misoginia na campanha contra a Manuela Dávila. E a gente vê episódios realmente lamentáveis. No primeiro turno, por exemplo, houve ali um candidato que fez um ataque desse tipo frontal, a Manuela, e ali ela recebeu a solidariedade da candidata do PSOL, Fernanda Melchiona, mas os outros candidatos, candidatos homens, nem naquele momento e nem depois, eles manifestaram qualquer tipo de reação em relação àquele ataque feito ali por um candidato. E aí a gente lembra também que quando o Bolsonaro fez aquela agressão à Maria do Rosário, aquilo ali passou como se sabe, só o PT e partidos de esquerda se manifestaram, porque mais ninguém se manifestou àquela altura. Depois o PSDB foi usar isso, inclusive, numa campanha presidencial, a campanha do Geraldo Alckmin, mas no momento não tomou, naquele momento não tomou nenhuma atitude. Não está na hora de cobrar os partidos, de uma forma geral, a, na verdade, não só coibirem, punirem, inclusive, quem faz isso, mas também aqueles que são adversários que não fizeram, mas que eles também não podem mais sometir em relação a esse tipo de violência política de gênero? Eu concordo, Glauco. Eu acho que a gente precisa, sem sombra de dúvida, entender que quando a gente está debatendo a misoginia e o machismo, a gente está falando de um comportamento social e cultural que ele atravessa os partidos políticos. Nós não estamos aqui hoje discutindo o resultado eleitoral e nós tivemos, por exemplo, nas capitais só uma mulher eleita prefeita. Isso não quer dizer que as pessoas não votem em mulheres, elas votam. Mas o problema é que os mecanismos que hoje atuam nas estruturas e instituições partidárias, eles permanecem machistas, eles permanecem misóginos em relação às mulheres, desrespeitoso ao nosso convívio político. Então, eu acho que isso está tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita. Eu acho que enquanto a gente não mudar o comportamento e a atitude de denunciar esse tipo de postura, a gente vai ter sempre uma dificuldade muito grande de coibir. E o exemplo que você citou do ataque que a Manuela recebeu aqui em Porto Alegre, isso foi realmente bastante agressivo e muito comentado por aqui. E, sobretudo, o que você está citando também, que apenas a Melquiona se posicionou naquele momento contra. Então, esse comportamento, ele precisa atingir as instituições partidárias, as instâncias, os homens que atuam nos partidos, os parceiros, os companheiros de partido, não podem achar que isso é uma questão menor, que isso é uma questão secundária, porque, de alguma maneira, isso legitima um tipo de violência, um tipo de manutenção da ordem que a gente, no campo da teoria política e do movimento feminista, você vai chamar de uma ordem patriarcal, que naturaliza o poder e a violência sobre as mulheres em qualquer instância. Então, você vai ter, no ambiente da política, esse tipo de violência, você vai ter, no ambiente doméstico, esse tipo de violência física também. Nós vamos ter o assédio moral, nós vamos ter o assédio sexual, e todas essas questões, elas vão cruzando com o cotidiano das nossas vidas. Então, eu concordo com você, passa pela transformação da visão política dos homens e das mulheres que atuam no campo político, do que significa uma sociedade misógina, uma sociedade machista, que não enfrenta no coletivo esse tipo de comportamento. E aí, eu te diria assim, acho que a eleição de 2020, ela permanece com esse flanco em aberto. Acho que a Manuela, nesse caso, e não só ela, mas em outros lugares, a gente também teve a Marília Reis, por exemplo, que foi outra candidata que disputou uma acirrada, um acirrado segundo turno, também foi vítima de ataques violentíssimos dentro da sua eleição, caminhões de som, carros de som, que eu tenho tido notícias aqui em Porto Alegre, no Recife, em vários lugares do Brasil aconteceu isso, carros de som passando nos bairros, ameaçando as pessoas, fazendo aquele tradicional, aquela instrumentalização da política pelo medo. Então, você ouvi aqui coisas absurdas, do tipo, a Manuela vai ser eleita, as pessoas vão ser obrigadas a dar um pedaço, uma área da sua casa, vão ter que comer cachorro, coisas absurdas. Então, você começa a pensar assim, que tipo de sociedade está sendo construída a partir de um tipo de ação política em que esse conteúdo não é confrontado pelo conjunto dos ativistas e dos militantes partidários, inclusive do campo da esquerda. Eu acho que esse é o elemento muito importante, acho que essa é uma discussão que perpassa os partidos como um todo e, no caso, acho que do campo da esquerda, sobretudo, porque é esse o ambiente, é essa a esfera, esse é o campo em que o debate pelo respeito à diversidade, pelo respeito à pluralidade, pela democracia, tem sido o local, o locus desse debate. Então, essas discussões, elas não podem vir dissociadas da discussão antirracista e da discussão de defesa dos direitos das mulheres contra o machismo e a misoginia. Denise, e se a gente for levar em conta a pesquisa do Ibope, que foi divulgada no sábado, dava ali a Manuela da Vila com 51% e o Sebastião Melo com 49%, ou seja, era uma disputa muito acirrada. A eleição acabou com 9% de vantagem para o Sebastião Melo, que também não é uma grande vantagem, mas que distoa da pesquisa do dia anterior. E a pesquisa até fazia sentido porque houve o debate na sexta-feira em que a Manuela se saiu muito melhor do que o Sebastião Melo, segundo a avaliação quase geral. Então, o que aconteceu nessa reta final, na sua avaliação, para ter essa reversão de expectativa? A gente sabe que, por exemplo, teve ali um portal de um grande veículo de comunicação que acabou noticiando uma pesquisa falsa, que daria uma grande vantagem para o Sebastião Melo e que depois, inclusive, foi divulgada pelo próprio Instagram do candidato. Depois, a matéria saiu do ar, mas aí, àquela altura também, já não adiantava porque a notícia falsa já estava circulando. Então, você acha que as fake news acabaram sendo decisivas também nessa reta final ou algum outro elemento que você identifica para essa reversão em relação ao que mostrava a pesquisa no sábado? Olha, Glauco, eu acho assim... Primeiro, você está chamando a atenção de um assunto que é muito grave, que realmente aconteceu e é importante que isso não seja esquecido, que é uma fraude eleitoral. No meu ponto de vista, houve ali uma situação que precisa ser investigada do ponto de vista da legislação, o fato de uma emissora de comunicação divulgar uma pesquisa falsa. E ela via, na divulgação, você percebe a intencionalidade da manipulação porque ela tem o registro de uma outra pesquisa nominada com um instituto que não fez pesquisas em Porto Alegre. Então, houve realmente uma construção de uma informação, de um fato que, na verdade, não era verdadeiro. E eu acho que esse é um ponto importante para ser investigado, não que ele seja um fator que possa influenciar a eleição. Eu acho que o resultado eleitoral é fruto de uma complexa rede de questões que envolvem a hora de o cidadão e da cidadã decidir votar. E eu acho que tem uma particularidade, nesse caso, o fato de que a gente vem nesse processo que eu estava te comentando, de uma consolidação de grupos políticos que, se você for olhar no primeiro turno, uma boa parte deles transferiu votos para o candidato Mello. Mas o tema da pesquisa e o tema desse episódio, no final, na noite de sábado, realmente ele é grave porque ele indica que houve, sim, um conjunto de ações que a gente talvez ainda não tenha conhecimento de tudo, que produziram diversas possibilidades de interferência na decisão dos cidadãos da hora de votar. Então, essa tentativa do veículo de comunicação de manipular o resultado eleitoral, que, inclusive, ele se aproxima muito do que acabou sendo o resultado da eleição, mas ele é, de fato, um crime que precisa ser investigado. E o fato de a pesquisa ter dado uma indicação que depois não se confirmou, eu acho que ela tem um aspecto, primeiro, assim, que a pesquisa precisa ser sempre considerada diante de uma situação, ela precisa ser considerada diante também do local, do ambiente, da distribuição com a qual ela está buscando essa percepção e essa intenção de voto. E a literatura sempre trabalha com isso. A pesquisa, ela indica um termômetro, em determinado momento, de uma intenção, mas que ela, no resultado final, ela pode destoar, porque, muitas vezes, essa intenção, ela é movida na hora de votar por várias outras questões. E aí, eu, nesse momento, teria, assim, apenas especulações a te fazer, que eu acho que não é o caso, mas eu te diria, assim, um aspecto que me parece muito importante é que esse resultado, ele está relacionado com um ambiente muito virulento, que a gente, embora não tenha aparecido esse ano como aconteceu em 2018, ele existe, ele atingiu profundamente as candidaturas das mulheres no cargo do executivo, acho que a Manuela enfrentou permanentemente esse tipo de ataque com as fake news e é esse episódio que você cita, né, do programa da emissora de TV que fez essa fraude e esse segundo ponto que é esse arranjo de forças conservadoras que me parece, assim, que ela teve uma importância, assim, a gente vive um ambiente, isso eu acho que é importante a gente não perder de vista, porque a gente está vivendo um ambiente social, político que não mudou, embora ele tenha um movimentado, digamos assim, de posição, mas a gente vive um ambiente que ele é reacionário, ele é conservador, ele tem uma perspectiva de comportamento autoritário, né, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente analisar as eleições nesse ano e o resultado dela, porque nós estamos enfrentando nesse ambiente um recrudescimento, inclusive, de ataque às mulheres, né, que é o caso que a gente volta a olhar o resultado das eleições no executivo, né, que a gente embora tenha tido um pequeno avanço no campo do legislativo de 13% em 16% para 18% agora, ainda é um piso muito baixo de representação de mulheres e, ao mesmo tempo, há um conjunto de mulheres que vêm sendo eleitas que são do campo da centro-direita, que a gente também não pode desconsiderar e isso significa que é preciso olhar para essa discussão conservadora que está sendo, que está presente no nosso mundo social hoje e não é de agora. Eu apontei aí 2013 como, digamos, um sinal que aparece dos movimentos sociais de direita, mas eu acho que a gente vem num contexto aí já de algum tempo e não só no Brasil. Tá certo, Denise. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada, Glauco. Eu agradeço também a vocês, obrigada aos ouvintes que estão nos acompanhando, a Rádio Brasil Atual e sempre que puder estou aqui à disposição, acho que a gente agrega e cresce muito quando consegue trocar ideias e agradeço a vocês pela disposição de ouvir opiniões também fora da ordem, né. E eu só queria encerrar chamando a atenção disso. O legislativo é um sinal muito importante e positivo para a gente olhar por onde passa a transformação. As nossas vereadoras eleitas esse ano, elas são uma referência importante. Sem dúvida. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Esta é a Rádio Brasil Atual.